Olá, crianças! Na nossa aulinha de hoje, na aulinha de Educação Física, iremos trabalhar sobre labirinto do movimento. E para fazer essa atividade, vocês precisarão apenas de lençóis, que eu possa fazer um caracol no chão, ou seja, um labirinto, e fazer os passinhos que estão pedindo e seguindo o movimento. Não se esqueça, essa atividade, a gente irá trabalhar a coordenação motora e trabalhar algumas partes do seu corpo, como pés e pernas. Vamos lá, veja um vídeo e repita quantas vezes for necessário para poder fazer a sua filmagem e enviar para ti a sua gravação da sua atividade de Educação Física. Vamos lá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!